Segundo profissional, que quando ele inicia na ROF, ele não faz só um curso, ele faz mais, tá? Ele vai lá e fez vários cursos. Aí ele fez vários cursos, aí ele respeitou a curva de aprendizagem, né? Ele respeitou, não, Nath, ele fez, ele fez outro curso, ele foi evoluindo, aí quando ele tava se sentindo mais seguro, né, ele se tornou um excelente injetor. Só que ele não consegue fechar tratamentos full face. Aqueles que quando a gente entra, a gente quer sair fazendo, transformando o rosto do paciente, 50 ml, 20 ml de ácido adorônico, pois então, ele não consegue vender, ele não consegue fechar. É que acontece, o paciente não fica plenamente satisfeito, porque ele não consegue vender o todo, ele vende parcial, e aí como ele vende parcial, o paciente não fica plenamente satisfeito e ele não fideliza. Aí o que acontece com esse profissional? Ele se frustra pelos resultados, porque ele não alcançou aquele resultado uau que ele viu no curso, né? E ele se frustra financeiramente também, porque aquele resultado, aquela lucratividade, aquele Porsche na garagem não aconteceu. E aí ele acha que aquilo não é pra ele, que a Hoff não é pra ele e ele desiste. O que acontece com esse profissional? Ou ele desiste total, tá? Ou o que acontece? Ele baixa o preço, ele começa a cobrar mais barato os procedimentos que ele faz, ele começa a cobrar mais barato, e aí ele, né, não tem, ele até, ah, ele tem um resultado financeiro legal, só que o paciente não vai fidelizar, o paciente não vai ficar satisfeito, o ácido adorônico não vai durar, é, porque ele não tá usando um bom material. Ou ele mantém aquele material que ele já tinha, ele não vai baixar a qualidade do material, só que ele baixa o preço, isso diminui a lucratividade dele, e aí ele não vai conseguir nunca se manter com resultados da harmonização facial, né? Porque a lucratividade dele é perdida.